Estou aqui esperando o Rossandro Klinjei. Não, mas está bom, você está tranquila. Estou bem, Leda, estou bem. Você está tranquila, estou te vendo perfeito, com o rosto claro. Nessa pandemia você está onde? Eu estou em Campina, estou em casa. Desde que começou, fiquei aqui, acho que vai fazer uns 70 dias já. É mesmo? Hoje estou no número... Estou 86 dias. Uau! Sabe o que? Eu nem sabia que eu ia aguentar. Eu acho que tem muita gente com dificuldade de aguentar. Eu confesso que estou bem. Mas é um momento muito difícil de reencontrar com a gente mesmo. Eu acho que esse é a grande... Digamos, do ponto de vista psicológico, que é considerada a quarta onda da pandemia, é a quarta onda e a saúde mental. Então, do ponto de vista emocional, eu dividiria os grupos entre os que estão bem, porque, de algum modo, já fazia um certo trabalho de autoconhecimento, de buscar a si mesmo, de se perguntar como se tornar uma pessoa melhor, de como se relacionar melhor, de olhar para o passado mais com descendência e compaixão, tanto com os outros como consigo mesmo. Digamos que pessoas assim, nesse momento, elas apenas ampliaram, digamos, esse repertório de autoconhecimento. Mas existe uma multidão de seres humanos que vivem em consciência de sono, Leda, que vivem só para comer, dormir, fazer sexo e para balada. Então, essas pessoas, elas estão tendo que passar por um processo de despertado consciência, quase como um estupro psicológico, estou categorizando. Porque são pessoas que, nos primeiros dias da pandemia, estavam achando que eram as férias, depois veio que não eram as férias, aí certamente veio os conflitos dentro de casa, aí correram para a internet, para a Netflix, qualquer coisa que o valha. Depois daquilo se esgotou, não aguentava mais ver séries, não aguentava mais o celular, não aguentava mais acusar os outros em casa. E, finalmente, um silêncio. E, nesse silêncio, aí vem, finalmente, você mesmo. E, para muita gente, é desesperador. Eu recebi um cardzinho do WhatsApp, desses que faz a gente rir e deixar o dia mais leve, que era assim, aquelas conversas de WhatsApp que as pessoas printam, né? E mandam para você. Amiga, pelo amor de Deus, eu preciso sair. Tomara que o shopping abra logo. Eu não aguento mais estar em casa. Aí eu estou fazendo assim. Ô, amiga, faz isso não. Aproveita esse momento para se conhecer. Ela fez, eu já me conheci e odiei. Eu quero sair de casa, não me aguento mais. Então, tem gente que está nesse processo, assim, de muita dor por encontrar dentro de si aquilo que só enxergava nos outros, né? Mas isso é muito importante. A madurece. É, mas pode ter consequências também, né? Essas pessoas podem desesperar, né? Pode. Pode, sim. Você sabe que logo que começou o isolamento social, a minha preocupação era exatamente com isso. Então, eu criei inicialmente um curso chamado Quarentena Sem Pirar. Deixou de ser apenas um curso. Voltou, Leda? Tá, tá. A internet tá meia... Eu criei um curso... Não, eu não tô encostando em nada. E ele vai pra um telefone de emergência. Tô falando que esse telefone pirou na pandemia. Ah, sabe o que é? Sabe o que pode estar acontecendo, Leda? O seu... O lugar onde você bota o celular pra ficar pressionado pra ele ficar em pé pode estar apertando nos botões. Aí acontece isso. Sobe um pouquinho ele dos botões que aí fica saindo emergência. Já aconteceu isso comigo. Aí você sabe que eu acabei de fazer uma live com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, em 40 minutos quase. Não aconteceu nem uma vez. Ele tá ficando é doido esse telefone, mas tudo bem. Não é doido. Então... Quarentena Sem Pirar. Quarentena Sem Pirar. E aí depois ele virou um movimento. Então eu passei a fazer várias lives com várias pessoas justamente com o objetivo de ajudar as pessoas a tentar mitigar os efeitos desse momento pra quem não tá conseguindo lidar com a solidão, com o encontro consigo mesmo, com os conflitos dentro de casa, com adaptação a esse novo normal que é esse interno pra um novo normal que vai ser o externo. Então era justamente com o objetivo de diminuir essa angústia das pessoas, porque eu senti as pessoas muito perdidas, sabe? Fiquei muito preocupado com isso. Eu tenho conversado com as minhas amigas, principalmente. Principalmente amigas. E sentindo cada uma de um jeito. Ontem eu conversei com uma que já era meio paranoica, assim, com limpeza, muito preocupada com... Sabe? Com o jefe, com a limpeza da casa e não sei o quê. Então ela está pessoalmente empenhada nisso, porque ela ainda não... Tá sendo muito correta com a empregada dela, mas ela não mandou ainda a moça voltar. Entendeu? Então ela tá completamente paranoica. Tem dia que ela passa, assim, ela fica exausta de tanto limpar a embalagem que chega do mercado. Sim. Aumentou o nível de toque dela, né? Pois é, ela tá assim. A outra tá louca pelo shopping. Não aguento mais, preciso sair, preciso comprar, não aguento essas coisas que eu tenho. Só que a gente descobre nessa quarentena que tem coisa pra caramba. Porque você não usa aquelas coisas, né? Eu sempre fui viciada em bolsa. Agora eu fico pensando, pra que eu preciso de tanta bolsa se eu venho do quarto pra sala, da sala pro escritório, escritório pro quarto, ou pra cozinha, mais nada, né? É bom você dar um chão pra elas, que elas podem esquecer de você. Claro, já separei um monte pra partir daqui. Não tem sentido. E pensa que você nunca usa, né? Que fica lá jogada, tendo nada. E você acha, vai voltar à moda um dia, deixa aqui. Quando volta, volta com outra cor, não adianta usar aquela. Agora me diz, o que essas pessoas vão fazer? Quem tem toque, quem tem síndrome do pânico, e tem muita gente com medo mesmo, medo das pessoas, né? Tem. Medo do outro. O outro contamina. O outro contamina. com esse contato, vão estar tão viciadas com essa higienização excessiva, porque, claro, tem um lado muito positivo. Cada nova pandemia que aconteceu na humanidade elevou o padrão de higiene e de organização das urbes. Por exemplo, a gripe espanhola sofisticou a higiene. Você tem, por exemplo, a época da... o que aconteceu em Londres com os ratos, aí criou-se o saneamento básico. Então, cada uma dessas pandemias dá um upgrade tecnológico de higiene. Vários padrões. Você tem uma ideia? O buquê de noivas era usado para disfarçar o odor fétil das pessoas no casamento. Porque as pessoas tomavam um pouco banho. Hoje a gente não usa mais o buquê de noivas para isso. A gente usa para poder... Virou um outro símbolo, né? Claro, um acessório. Então, as pessoas vão aumentando o padrão de higiene a cada nova pandemia. Por exemplo, vou dar um exemplo para você, Helena. Era como? Você sabe, eu vivia viajando para lá e para cá, chegava em casa do aeroporto, chegava aqui, entrava com o mesmo sapato, entrava no quarto, entende? E agora que eu deixo o sapato no hall do corredor do apartamento, eu penso, por que eu nunca fiz isso antes? Eu andava com esse sapato em tudo, porque é banheiro de aeroporto, eu entrava dentro da minha casa, no meu quarto com isso. Como é que eu fazia isso? É verdade, é verdade. Certamente que esse é um costume que vai ficar. Eu vou chegar, deixar o sapato lá fora, talvez até criar um instantezinho para os sapatos, só, né? E entrar com outro... E usar um sandálio. Então, assim, esses costumes aí sim, eles são bem-vindos. Agora, se você virar uma pessoa obsessiva com a limpeza, você vai dar muita importância mais ao medo do que à vida. Então, você vai viver como uma pessoa que chupa pirulito de plástico, não vai sentir mais o sabor da existência, porque ela quer criar uma capa de higienização, assim como se ela fosse... Sabe, é como se as pessoas quisessem criar um capacete de ozônio que pudesse assim e ficasse criando uma áurea de imunização ao redor. E é impossível, né? Para a gente fazer isso. Então, certamente, algumas pessoas vão precisar, de fato, de um tratamento para sair desse padrão mais patológico de medo, de angústia, de toque. Eu acho que pode, indo nessa sua linha de raciocínio, uma coisa que a gente pode ter um ganho importante é o lavar as mãos. Porque o lavar as mãos para higienizar é totalmente diferente do lavar as mãos que a gente lavava antes. Exato, com certeza. É igual quando você vai ao dentista, ele fala, mas não basta você fazer assim. Tem que ir para lá, para cá. O movimento é repetido e é de cima para baixo, de baixo para cima e tal. Você aprendeu isso no dentista. Muita gente ainda não aprendeu, porque nem tem acesso ao dentista, claro. Sim, sim. Eu sei disso. Tem gente que não tem acesso à água. Então, essa questão do saneamento básico vai ter que virar uma bandeira política. Não adianta. Isso mostrou a nossa deficiência, né? Muito gritante. Pessoas que não têm água, pessoas moradas de comunidade que não têm água encanada e que têm vala a céu aberto e tal. E a questão de lavar. Até a questão de simples lavar as mãos, né? Que a gente lavava de qualquer jeito. E agora precisa... Outro dia eu vi o Nizam falando e eu comecei a fazer o que ele falou. Que ele reza uma ave maria. Quer dizer, eu sou católica. Aqui não é católico, reza outra coisa. Reza para... Sei lá, para o seu... Foi na CNN. Não foi ouvir essa entrevista dele. Muito boa. Exato. Eu experimentei e realmente é outro tempo. Eu confesso que eu fiz no dia que ele falou para a experiência para poder... Não é? Eu achei genial porque eu melhorei a minha capacidade. Eu cortei... E a gente tem até a opção para pessoas não religiosas. O parabéns para você também dá o mesmo tempo. É. E a pessoa pode rezar para quem ela acreditar. É. Exatamente. Pode rezar para o orixá dela se ela acredita. Eu não sei como é que os evangélicos rezariam porque eu não sei como é que eles oram. Eles não oram a Deus. Oram a Deus ou oram a Jesus, né? Eles oram a Deus e a Jesus porque na visão cristã tradicional Jesus, Deus e Espírito Santo são a única entidade separada, né? Mas assim, é sempre uma... Não importa. O importante é que você imagine que você... O que importa é você rezar para quem você acredita, né? Exato. Você vai fazer duas coisas. Você vai higienizar a mão e a mente porque só o fato de você conectar com o transcendental já vai lhe dar um ganho muito significativo. Já é. Que é uma das coisas, inclusive, Leda, que ajuda muito as pessoas nesse momento é aumentar a conexão com o transcendental, sabe? Sempre foi uma coisa boa. As pesquisas todas mostram os ganhos que você tem. e nesse momento agora que é para todos nós um certo deserto, né? Eu acho que é uma oportunidade muito grande de aumentar essa sua relação com o sagrado. E é muito importante e também desestressa um pouco essa relação com o sagrado, né? Tira você daquele... Do boleto que chega de como é que vai acontecer com a minha loja, o que vai acontecer com o meu emprego, com o meu patrocínio, com a minha viagem, sei lá com o quê, né? Sim. Contudo, cada um tem uma preocupação principal e todos têm os boletos, né? Ah, então. E o estressa. E o estressa, comprovadamente, piora a saúde física, né? Porque o que está acontecendo agora é uma coisa que tornou muito mais nípto para a gente, uma realidade que sempre foi real, mas para a gente a gente meio que passava em branco. É, nós não controlamos todas as variáveis, a vida não está sob nosso controle total, mas muito menos partes controladas por nós mesmos do que não controláveis. o mundo é completamente incerto, vulnerável e instável. Então, isso sempre foi uma verdade, só que ficou muito evidente isso agora. E se você está vendo um mundo incerto, vulnerável e instável e extremamente dinâmico e mutável, o sagrado, ele é certo, estável e imutável. Né? Então, você vai contrapôr-se a toda essa instabilidade, a essa estabilidade do transcendente. E aqui, só para poder limitar também, lembra da minha? Ah, olha aí, saúde e sorte para nós. Ah, quando eu estiver pessoalmente com você. Falar em sorte, a gente também pensou nessa pandemia, eu acho que é a questão da morte também, que é claro que a gente sabia, que é óbvio que a gente sabe que é inevitável, mas a gente não ficava pensando, né? A gente ia falar, se tudo der certo, eu não vou pensar nisso, né? E, de repente, sobretudo para a terceira idade, que é a minha idade, isso ficou muito latente, né? De repente, toda hora que você liga a televisão, alguém está falando um número de mortes, que é uma coisa assustadora, e, ao mesmo tempo, a terceira idade está aprisionada e não sei quando é que vão libertar a gente dessa vida. Porque, eles falam, vulneráveis ficam presos. E eu, por exemplo, nem sabia que eu era idosa. Claro que eu sabia a minha idade, mas eu não tinha a consciência disso. A consciência disso. A consciência disso. A consciência do conceito de ser idosa. E agora assimilei. E o que eu faço com isso, né? É, a gente primeiro tem que imaginar que a morte, ela primeiro ficou muito distante, porque parecia uma estatística. De Wuhan para cá, houve como é uma minissérie. A gente foi acompanhando uma minissérie. Muita gente começou a desacreditar nisso, até que chegaria aqui, porque as pessoas começaram a criar teorias assim, completamente sem sentido. Mas enfim, é a forma como cada um reage para lidar com todo mundo, todo mundo com muito medo. Alguns negam, alguns exageram, alguns afirmam e alguns se acalmam e agem, né? Então, nesse processo, o primeiro luto que a gente começou a experimentar foi o luto das coisas. O luto do shopping que fechou, o luto do comércio fechado, o luto do encontro com os amigos que deixou de acontecer, de almoçar com a família, ver o netinho, tocar, né? Então, tudo isso são lutos que eles têm uma cota de dor, mas eles podem gerar discussão até política. Você pode até discutir politicamente, fecha e abre. Mas quando o luto é de morte mesmo, aí você cessa a discussão e vem a dor. Só vem mesmo a dor. E quando começa a se aproximar de você? Porque há dez dias atrás começou a morrer pessoas que eu conheço aqui na minha cidade. Eu estava só vendo números. Aí começou a morrer um amigo mais novo do que eu, um psicólogo um pouco mais velho, ex-governador, e começou a morrer pessoas que eu conheço. Então, você começa a se sentir próximo. Eu participei do primeiro velório virtual. Então, assim, quando esse amigo morreu, um amigo da adolescência, e as pessoas me comunicaram, eu fiz uma reunião de Zoom, um aplicativo de encontros virtual. Chamei todo o mundo daquela geração da gente para a gente ir junto se consolar à noite, mostrando foto deles, conversando sobre ele, o que a gente vivenciou, rimos, tocamos as músicas da nossa adolescência, eu peguei o violão, outras pessoas pegavam o violão e começaram a tocar. Então, a gente pôde meio que fazer uma catárfera emocional daquele evento. Mas eu fiquei imaginando quem não pode tocar, quem é comunicado, como uma pessoa também que a gente conhece, que o hospital ligou, comunicou, nós, ele morreu, já enterramos. Então, assim, você não tem nem como tocar, como se despedir, como elaborar o luto. Então, essas marcas que vão ficar para o pós-pandemia, por exemplo, profissionais de saúde que tiveram que escolher quem usaria o respirador, já que tinham três para um respirador. E por mais que haja um protocolo da categoria, tipo, você tem um epidemiologista, tem um protocolo da Associação Brasileira de Pneumatologia ou da OMS, por mais que tenha um protocolo dizendo que você está correto a fazer uma escolha, a escolha é sua. E saber que ao escolher dois não viveram, não tem como você chegar em casa e dormir bem. Então, nós temos de um modo geral que sairemos todos afetados. Claro, existem muitas coisas positivas que também vão, estão vindo já e vão vir, isso tudo. Mas nós também temos que cuidar uns dos outros de quem vai sair mais afetado disso. Ter essa responsabilidade coletiva de nos cuidarmos uns aos outros. E claro que os idosos que já tem um grau de vulnerabilidade, porque você não é uma idosa típica, você é uma idosa atípica, você trabalha muito mais do que é muito jovem. Talvez até por isso que na sua casa... Eu já estou trabalhando mais depois que eu brinco a sua idosa. Mas é engraçado, porque quando a gente tem uma vida muito ativa, a gente não faz uma correlação entre a idade física e a idade mental. É incrível isso. A gente se sente jovem, né? A gente até... Eu vou fazer 50 anos o ano que vem. Aí eu faço, caramba, vou fazer 50 anos. E assim, e também tem outra coisa, sabe, Lida? No passado, quando eu era criança, uma pessoa da minha idade era muito acabada, muito destruída, né? Então, quando eu pensava em alguém com 50 anos, era quase me embora. Hoje em dia é diferente. A gente tem uma qualidade de vida maior, não é para todos, mas nós temos. Então, a gente não consegue assimilar a idade cronológica com a idade mental, porque a gente está em plena atividade. Você é uma pessoa assim, você não para. Então, também não se constrange, nem queira também aceitar como se fosse uma condenação. Não, entendeu? Porque você trabalha de um outro modo. Então, o que acontece nesse momento em que chegam essas categorias, nós temos que entendê-las, aceitar aquilo que é viável para a gente, entender que aquilo não cria um carimbo sobre nós e que determina a nossa existência. Os cuidados pela vulnerabilidade da idade tem que ser tomado, mas assim, quem vive em atividade nem sente muito. A gente que trabalha com coisas intelectuais, a gente está trabalhando mais na verdade, porque a gente está fazendo coisas. Você, por exemplo, está entrevistando mais gente hoje do que quando... Eu faço mais palestra hoje do que antes, porque assim, inclusive, você sabe uma coisa que eu percebi que aconteceu, Leda, durante esse processo de selamento social? As hierarquias foram quebradas. Pessoas que a gente teria muita dificuldade de acessar estão mais próximas. Estão mais próximas. E você consegue vão marcar com fulano e antes não sei quantos assessores falar com fulano e agora é mais direto que as pessoas estão querendo se comunicar, estão querendo falar, estão querendo ajudar cada um no seu lugar. Então, também tem muita coisa incrível acontecendo, né? Tem, inclusive a questão financeira, por exemplo. Eu tinha uma dificuldade muito grande, terei, se eu quiser retomar isso, nas entrevistas presenciais, por exemplo, ir à Brasília, fazer o, sei lá, o presidente da Câmara ou um político, sei lá quem, o presidente da República. pela live, eu consigo fazer isso. Exatamente. Então, eu ampliei o meu universo, né? Eu não gosto de fazer só um assunto, eu gosto de fazer todos. Sim, você interessa de todos. Minha característica no final sempre foi essa e eu quero isso, eu quero manter essa diversidade de pessoas, de ideias, de colocações, porque isso é que faz a riqueza da entrevista e a riqueza do conhecimento, né? É você poder partilhar. Então, isso viabilizou mais e me permitiu fazer mais isso. Então, você fica meio vacinado, você vai descobrindo coisas. E tem gente que tem uma dificuldade muito grande de sair daquele, do ritmo, né? Sair daquela caretice. Porque eu tive que sair da minha caretice, eu não sou boa na internet. Mas você já está. Continuo não sendo, até hoje não sei mandar o link do Zoom. Eu tenho que fazer a live pelo Instagram. Pelo Instagram. Vai para o GTV, depois eu... Mas quando tiver tudo voltado ao normal, você vai poder permitir que alguém chegue para te ensinar isso, né? Ah, vou, claro. E aí você vai perceber a vantagem. Mas eu vou mandar as lives e vou somar outras coisas. Sim, é exatamente isso que vai acontecer, do mundo híbrido. O que a gente aprendeu nesses últimos 70 dias de isolamento social em termos de tecnologia, coletivamente falando, é que vai lá cinco anos de todo mundo aprendendo tecnologia. Professores que nunca pegaram um celular que nem meio tinha, estão dando uma aula virtual. Então, isso é um aprendizado. Eu, por exemplo, quando eu ia fazer uma live aqui em casa pelo YouTube, eu trazia umas cinco pessoas para montar equipamentos, a coisa toda. E quando eu me vi sozinho e precisando entregar conteúdo para as pessoas, eu tive que passar dois dias na internet, acessando canais do YouTube, para as pessoas explicarem como fazer, ligando para as pessoas. E eu consigo hoje, sozinho aqui de casa, fazer para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube ao mesmo tempo. Então, assim, você vai aprimorando. Eu comprei aquela... Eu cheguei a fazer todos ao mesmo tempo, mas o meu filho já estava fazendo para o Instagram e para o... Não, para o YouTube, para o Facebook e tal. Eu sei que é possível. Eu também nem aprendo de tanta live que eu faço. Eu marco tanta gente que eu não consigo me dedicar. Mas ontem mesmo eu vi um tutorial sobre o Zoom e vi que não é impossível de fazer, claro. Não, com certeza. Meu estúdio está ali montado. Você conhece. Conheço, com certeza. Três câmeras, não sei o quê, luzes. Agora eu mesmo acendo, eu mesmo mudei as luzes de lugar. E, claro, não fica. Vai aprendendo. Não, não fica. Às vezes estoura a teste e tal, mas dane-se. É. O conteúdo é que importa, né? Não, e todo mundo está muito aberto ao que se chama de Realize, né? Vida real. Tipo, você está aqui e uma criança senta atrás e cai um negócio. Eu já fiz algumas lives aqui porque lançaram a Amazon dos Estados Unidos lançou um papel de parede imitando biblioteca, né? Porque muita gente estava se sentindo mal porque via gente com live em biblioteca e não tinha. Aí botavam papel de parede atrás e aí eu fui fazer umas lives logo depois que lançaram esse canal, até postou no Instagram dele. Aí o pessoal, você pega um livro aí pra mim pra ver se era realmente ou era um papel de parede que eu tinha colocado. então as pessoas estão muito se permitindo também um pouco que brincar e viver essa experiência desse novo normal que a gente está vivendo hoje em dia. Eu tinha um amigo, grande amigo meu no Rio que tinha um apartamento deslumbrante, uma casa também deslumbrante, sempre coisas muito bonitas, mas os livros eram fake, só tinha alambado. Só tinha alambado. Uma biblioteca daquela cheia de livros de madeira, digamos, né? Tem biblioteca de Harry Potter, mas tudo... Nenhuma baça ele tinha? Nenhuma baça ele comprou pra comprar? Nenhuma baça pra decorar? Nada, nada, nem isso. Era tudo fake mesmo. Era engraçado e ele não estava nem aí. E de vez em quando um repórter descobria e dava uma nota qualquer, sabe, pra depreciar, mas ele não ligava a mínima. Quer dizer, ele poderia comprar livros, poderia comprar, sei lá, uma biblioteca inteira, entendeu? Mas ele não se envolvia com isso, ele deixava aquela coisa fake lá. Acho que ele diz, eu curtindo. Outro dia eu estava pensando que muita coisa vai mudar também nas casas das pessoas. Sim, com certeza, vai. Vai mudar sobretudo porque nós estamos tendo uma oportunidade de reconectarmos uns aos outros. O que está acontecendo agora é que as tecnologias... A gente já estava... Não vão ser verdadeiros, né, Lida? A gente já estava vivendo um isolamento social tecnológico. Cada um com seu smartphone numa reunião, ignorando um ao outro. Isso já era uma coisa comum. A gente disputava a atenção das pessoas. Inclusive, tem uma americana que fez uma pesquisa que chamou de atenção parcial constante. A gente estava sempre parcialmente atento a uma pessoa e ao celular, uma pessoa e um celular. Então, a gente vivia uma espécie de isolamento tecnológico, só que a gente não se dava conta disso. No processo do isolamento agora social, as pessoas começaram a voltar-se umas para as outras. Então, mesmo que esteja tendo também atrito, os conflitos normais de quem tem muita gente em casa, aquela disputa por espaço, mas eu falo por mim e por muita gente que eu conheço de pensar que eu não quero abrir mão do que eu conquistei agora. Eu não quero abrir mão de uma vida um pouco mais lenta. Hoje, por exemplo, eu moro aqui num condomínio de três torres de edifício aqui e embaixo tem um jardim imenso, lindo. Eu moro no 21º andar e aí eu fui pegar uma encomenda do delivery e eu comecei a ver as palmeiras do jardim. Eu moro aqui há três anos. Aí eu comecei a andar devagar, entendeu? Porque como eu moro na última torre, então o caminho passa tanto para chegar na portaria. Porque o delivery não pode subir nos elevadores. Sempre foi assim e agora mais que nunca. E aí eu comecei a olhar para as palmeiras e eu comecei a dizer como vocês são lindas. Cara, eu nunca parei para ver como vocês são lindas. Um vento bonito, muitas flores, sabe? Muita grama verde e olhando assim, cara, está vendo? Isso aqui estava passando como se fosse uma paisagem parada. Eu não conseguia ver que era vida. Não dá mais para ficar naquele agora voltar, agora voltar, não sei o que, e pega o WhatsApp. Fulano está falando. Você parar e, por exemplo, tomar um café no final da noite, assim, sem nenhuma coisa ligada, sabe? E você sentir o cheiro do café sendo preparado. E essas coisas, elas sempre tiveram um valor que a gente perdeu e que a gente está recuperando. Eu acredito que muita gente não vai querer abrir mão disso mais. Acho até que muita gente vai reavaliar até padrão de vida, porque em nome de um padrão de vida, nós perdemos qualidade de vida. É verdade. A gente agora tem que fazer uma reconfiguração disso no sentido de se perguntar essas conexões. É porque, inclusive, Leida, quando a gente está em casa agora vendo como a gente sabe pouca coisa. eu sempre digo nas palestras quando eu falo de algum determinado tema que desenrola se chegar sobre o sentido da vida, que uma coisa que eu descobri quando eu vou enterrar alguém que eu amo é que quando eu estou com aquela pessoa ali parada na minha frente, deitada, eu não lembro de nenhuma coisa que ela me deu, nenhuma coisa que ela me proporcionou em termos de valores. Eu lembro de coisas muito simples, eu lembro de um café da manhã, eu lembro de uma mãe que ficava com a mão na sua testa até a febre baixar, eu lembro de um pai que dizia não se queime na praia e você insistiu, você se queimou, ele ficou reclamando com você a noite inteira, mas só dormiu depois que você dormiu, você daria tudo por mais um boa noite, por mais um Deus te abençoe, e é isso que conta, e aí talvez às vezes a vida tem que parar tudo, fechar os shoppings, fechar as coisas, desligar, para mim isso que está acontecendo agora, sabe quando eu era criança aqui, faltava energia e a gente ia tudo para a sala, alguém acendia uma vela, pegava um violão, contava histórias, embora a gente tivesse inicialmente chateado, porque estava passando uma coisa que a gente gostava, na época, sei lá, Barras no Baile, que era uma minissérie que eu via domingo de manhã, lembra? Mas eu sou do tempo também de Gina Eugênio, porque perto de 50, Gina Eugênio, na feiticeira, tal, então aí apagava aquela coisa e todo mundo ficava que pena apagou, e aí a gente ficava na sala e imediatamente a gente se adaptava àquele lugar de estar todo mundo junto, começavam a se contar histórias, contar música, contar histórias de terror para as crianças, também era muito normal, mas apesar disso, quando a luz acendia, aquilo que a gente lamentou porque faltou, finalmente a gente fazia uma coisa que a gente não fez quando a luz apagou, a gente fez quando a luz voltou, que era, ah, que pena, por quê? Porque quando a luz apagava, acendia a luz da família e quando a luz voltava, todo mundo se desconectava. Eu estou considerando esse momento como um grande apagão de luz no planeta e a gente indo para a sala da existência, seja para encontrar nós mesmos dentro da nossa alma, por mais de louvor que seja, seja para encontrar aquele outro que estava lá e estava sendo ignorado e estava ficando invisível e que estava deixando de se comunicar e agora a gente está podendo se encontrar. então certamente apesar da dor que inegavelmente todos nós estamos passando uns mais que os outros, o aprendizado vai ser muito rico e espero que fique para muitas pessoas. Tomara que fique, porque o ser humano está precisando melhorar também. Oh, com certeza. A mediocridade relativa do ar estava muito alta. Estava altíssima. A mediocridade relativa do ar. Muito bom. Eu vou dar o crédito, mas eu vou usar isso... Mas eu vou lhe dizer que esse crédito, esse crédito é aquele... Você sabe a Leila Ferreira? Jornalista, a Leila Ferreira, escritora? Ele era ela. Que o irmão dela faleceu recentemente que era diretor do Jornal Nacional? Não, nem sabia. Pois é. Ele é que falava isso para ela. A mediocridade relativa do ar, que está muito baixa. Aí ela me falou... Você lembra do nome dele? Pô, ele... Eu não lembro, mas ele faleceu, acho que não tem nem... Não tem nem 30 dias. Saiu na imprensa porque ele era muito querido, estava com câncer no cérebro. Irmão da Leila, ela ia muito à Brasília para visitar, ela não pôde enterrar o irmão. Será que era o Ronaldo? Eu acho que sim. É só vendo o meu WhatsApp, mas está aqui no telefone que eu estou usando contigo. Eu vou procurar. É, mas assim, eu lembro demais. E ele que falava isso para ela, ela me contou, uma vez eu tomei um café lá em Minas Gerais, ela me contou isso, achei muito legal. Porque, de fato, a mediocridade relativa do ar... Muito definidora, né? Definidora, definidora. Então, assim, a gente precisaria elevar esse padrão, digamos, da moralidade humana em vários sentidos, né? E talvez, às vezes, é preciso isso, como se fosse um reestar, um recomeçar para poder a gente olhar para aquilo que é importante. Por exemplo, para as palmeiras aqui que eu nunca tinha visto direito. É impressionante isso. É engraçado porque tem muita coisa que parece bobinha, né? Mas que tem tudo a ver com a gente. Eu fiquei vendo, a gente está valorizando umas profissões que também a gente não valorizava. Sim, sim. Eu não me lembro nunca de ter me preocupado, sinceramente. Estou falando... É horrível, mas eu vou falar. Com o entregador do Rappi, do Rappi ou do iFood, eu não me preocupava com eles. Agora, toda vez que eu chego na janela e até para gravar, porque eu desço a cortina, não sei o quê, para ligar a luz, eu vejo um deles, falo, meu Deus, como é que eu não via essas pessoas antes? Não é? Eu não via. Agora, eu não via por quê. Não era por preconceito, é porque eu não prestava atenção. É o caso das palmeiras. Entender como é que uma empregada doméstica ou uma diarista trabalha muito é uma coisa que eu tenho conversado muito com as minhas amigas. Como a gente não percebia o trabalho de uma casa d'água. Leia, o valor de uma casa limpa, de um café feito... O valor de uma casa limpa é extraordinário. É, assim, as pessoas... E como a pessoa que vinha e falava, ih, a Polana não fez isso. Ela não fez isso porque esse trabalho não acaba. Não acaba. É impossível fazer isso. Não, não tem. É tão fácil criticar, né? Eu espero que as pessoas voltem com esse aprendizado. Sabe outro profissional que eu acho que as pessoas têm que reavaliar. Existe uma coisa que se chama fogueira medieval. Vou te dizer uma coisa. Eu criei esse termo. Grupo de WhatsApp. Tipo assim, pais e mães do terceiro ano B manhã do colégio tal. É um grupo de pais que é criado para acompanhar os filhos daquele terceiro ano do colégio tal. Que, em tese, seria para colaborar com o processo pedagógico. Mas são pais e mães que não entendem absolutamente nada de pedagogia. E ficam dando pitaco e queimando a professora ou o professor destruindo a imagem. Eu até, numa palestra, disse, você acharia viável se alguém, por exemplo, dissesse para você que você tem um projeto da sua casa e o engenheiro... Aí você pega e diz assim, eu queria fazer um grupo de WhatsApp com os outros clientes desse engenheiro. Criar um grupo de WhatsApp, chegar lá e discutir. Você acha que ele calculou bem a concretagem dessa coluna? Você acha que as fundações são essas? Essa viga está correta? Você acha isso normal e todo mundo? Não. Você acharia normal, por exemplo, criar um grupo de WhatsApp do cirurgião neurológico tal e discutir se ele estava com o procedimento correto, se a anamnese clínica dele estava correta, se a cirurgia era daquele jeito, se o equipamento para ser usado era aquele. As pessoas, não. E por que fazem isso com o professor? E por que dão pitaco com o professor? Porque dizem o que ele tem que ensinar, o que está errado, o que a professora não devia ter feito assim. E mais, muitas pessoas que acusavam você não dá atenção a meu filho, está em casa sem conseguir dar atenção a um único filho. E o professor, a 50. e você queria uma atenção exclusiva, vendo que não é fácil. Tomara que muita gente olhe agora para essas pessoas e vejam com a grandeza o fato de que, no fundo, sabe, Leila? Leila, todo mundo se serve, Leila. Todo mundo se serve. O cara do rap, você, eu, a gente vive numa cadeia de servir-se uns aos outros. É verdade. Mas, às vezes, a gente não percebe. Não percebe. Eu fico achando essas pessoas invisíveis, não dá a elas a visibilidade ou a importância que elas merecem, né? E que elas realmente têm. Eu fiquei muito impressionada com isso, com essas descobertas. E coisas que eu adquiri nessa pandemia aí também. Sim. E que facilitam o trabalho doméstico. Ah, também fiz isso. Eu comprei algumas coisinhas que... Eu comprei umas coisinhas assim e descobri que elas são muito importantes. É muito importante você repensar. Tem muita gente que vai ter que repensar a casa que mora. Não pelo... Exatamente pelo conforto. É... A sofá novo. Não é isso. É o espaço novo. Porque muita gente vai trabalhar em casa agora. Com certeza. Você vai fazer palestras virtuais. E aí, de repente, você vai precisar de um cantinho só para isso. vai ter um home office que você vai precisar de um espaço para não usar a mesa de jantar para trabalhar, né? É. Vai ter muita mudança nesse sentido também lá. Vai. O mercado imobiliário. Você não vai ter volta a esse mundo virtual, né? Não, vai. Eu estou aqui com uma luz. Eu tinha aqueles dois spots redondos, sabe? E aí, eu estava aqui em casa e eu assinei a The Economist para poder... Alguns outros jornais de fora para poder ampliar, assim, leituras sobre o que está acontecendo no mundo, né? Eu estava lá lendo uma matéria que, assim, essa virtualização do mundo vai ficar de uma forma que pouca coisa vai voltar como a gente imagina. Um deles é o trabalho em casa. Vai ficar muito forte isso. Aí, eu olhei para que eu tenha um privilégio de ter um escritório, né? Só que eu fiz... Poxa vida! Então, ficar com essas luzes penduradas aqui o tempo todo e me incomodava, sabe? Aqueles tripéz, assim. Aí, eu fui e liguei para um cara aqui da cidade. Cara, eu quero uma luz que me ilumine para fazer lives, para fazer palestras online que não seja aquelas que fique aquelas duas bolinhas aqui no meu óculos que fica, assim, dos bolinhos. Aí, ele mandou. Vou até te mostrar. Vou fazer aqui, ó. Vou virar para você ver, ó. Olha só. Está vendo ela, ó? Nossa, que barato! Olha como é, ó. Está vendo? Ela fica aqui em cima de mim. Então, ela fica... Ela ficou como lustre, né? Ela ficou como lustre. Ela manda a luz de forma homogênia para o meu rosto. E fica aqui. Eu tirei os coisas. O que é que você tem que imaginar? Os pés, barulho de tropeçar nas coisas. Então, você pensa assim. Se eu vou ficar muito tempo com essa nova realidade, eu tenho que criar essa nova realidade da forma mais... Eu vou comprar uma outra cadeira mais confortável para o outro lado, né? Então, assim... Então, você vai começando a criar soluções e também essa coisa de comprar coisas que fazem trabalhos mais. Então, por exemplo, uma coisa que eu me arrependi de não ter colocado tem no projeto da minha cozinha, mas eu não comprei. Foi uma lava-louças. Eu vou comprar a lava-louça. Então, assim... Tem um monte de coisa que você vai vendo, sabe? Já tinha muita coisa que era bem fácil aqui. Coisa de, por exemplo, de vapor, por exemplo, que eu comprei que você coloca aquele vapor quente e mata tudo, né? Então, você coloca ali em banheiro, não sei o que. Aquela coisa bem... Ah, eu não conheço isso. Manda uma foto depois. Vou mandar pelo ar. Manda, mando sim. É uma coisa... Eu comprei um aspirador que você fica em pé. Em vez de ser aquele trambolho que você carrega, assim, pela casa, nos braços, né? Comprei um simples, mas ele aspira do mesmo jeito, entendeu? Sim. Do mesmo jeito, eu não sei se é. Provavelmente, aspira menos que o grandão, mas quebra um galho para uma pessoa que está sozinha, que precisa limpar e arco de... Sim, sim. Entendeu? Eu comprei uns paninhos, paninhos para passar nisso, para passar... Que já vem molhado, que já vem úmido, que você joga fora e vê que está lavando. Sim, sim. Enfim, milhões de coisas que eu acho que a gente já mudou o contexto, né? Essa lava-louça, eu não usava. Essa lava-louça, eu herdei do meu filho, de um apartamento dele, solteiro, e eu nunca liguei a lava-louça, até que veio a pandemia. Ela estava funcionando? Ela estava funcionando. Que bom! Aí eu tirei, higienizei o filtro, enfim. Tive um trabalhinho ali rápido, mas ela estava funcionando perfeitamente, entendeu? Tinha dois anos que ela estava parada, mas ela... Do mesmo jeito que a gente está criando soluções materiais para viver essa realidade, a gente também está criando soluções emocionais para viver essa realidade. Então, por exemplo, se você tem muita coisa que você não está usando, vamos imaginar agora, Leila, de que adianta tanta mágoa agora? De que adianta tanta raiva das pessoas? De que adianta estar olhando para o passado culpando a você ou as pessoas? Será que na hora também de jogar um monte de lixos que são afetivos para deixar a alma mais leve? Se o corpo está precisando de mais leveza, a alma que está precisando sobretudo de mais leveza. Como é que a gente pode, então, se livrar? Sabe aquela música Agora eu vou entregar a minha idade de vez, quando eu contar essa música eu vou entregar a minha idade de vez. Hoje eu vou mudar, vasculhar minhas gavetas, jogar fora sentimentos e ressentimentos todos. Bom, se alguém tinha dúvida de que eu estou prestes a entrar no grupo de risco, agora está sabendo que eu estou bem pertinho. Você está longe do grupo de risco. Você vai entrar no 50 ainda. Nossa, você está muito longe. Nem imagina. Mas é incrível como a gente tem que repensar. Às vezes você fica pensando mas eu me magoei tanto com essa pessoa meio que à toa, né? À toa. Bobagem. Uma coisa que a gente está vendo agora é que muito dessa nossa mágoa é a interpretação infantil dos eventos da vida. Por exemplo, muita gente agora está irritada com a vida com isso que está acontecendo. Sabe que uma das coisas mais infantis do comportamento humano é não aceitar o mundo como ele é, não aceitar a realidade. Então não aceitar que a gente está vivendo uma pandemia que você tem que ficar em casa e lutar contra isso e ficar com o ódio do mundo não vai fazer você ficar feliz. Você tem que perceber. Isso eu não dou conta. eu não dou conta de abrir o comércio e decidir o vírus sumir. Eu dou conta de como eu vou viver dentro da minha casa enquanto isso não se resolve. Porque se eu luto contra a realidade eu não mudo aquilo que depende de mim que é esse espaço aqui dentro de mim da minha própria casa onde eu vou olhar e pensar assim sabe o que você começa a ver a delicadeza, por exemplo. Você começa a ver coisas na sua casa que você não via. Porque você está mais atento e você começa a ver olha que esse vaso é bonito, cara. Poxa, eu nunca percebi como é bonita essa orquídea aqui. Olha que lindo esse quadro, sabe? A paisagem da janela mora aqui no Jéssico do Meio Andar e eu fico olhando detalhes que eu não via antes. A chuva, hoje está chovendo aqui então vê tudo ficando cinza. Como Campina tem 600 metros de altitude e eu moro no Jéssico do Meio Andar tem hora que a nuvem fica ao redor do apartamento e eu não enxergo nada. Eu me sinto como se está nas nuvens e está depois um dia de sol enorme pôr do sol que eu vejo e você começa a ver por exemplo isso também as pessoas com quem você vive. Eu moro com minha esposa então você começa a ver a delicadeza os detalhes as nuances o cotidiano e há um reapaixonamento claro eu estou dizendo eu vivo uma relação muito feliz mas eu sei que tem gente que está vendo coisas horríveis também horríveis mas tem gente que está vendo mas é bom dar o exemplo para mostrar que tem gente que está vendo coisas boas você está quase reapaixonando é porque assim é uma forma de você olhar e pensar assim poxa vida eu sei que nesse momento tem três tipos eu adiria de casais o que está dizendo assim que bom que é com você que eu estou passando por isso tem os que estão com algumas rusgas algumas mágoas mal resolvidas não conversadas que foram engolidas e que não foram colocadas para o debate no relacionamento que estão tendo que fazer isso agora e um que o casamento já nem existia e que apenas o diagnóstico foi dado agora pela pandemia assim não existem nem porque não vai dar e assim não é culpa da pandemia porque ela apenas está colocando uma lupa imensa sobre o indivíduo sobre a família sobre a sociedade sobre tudo então tudo está sendo visto com muito contorno com muita nitidez que a gente não via antes porque a gente está tendo tempo de enxergar mas tem um lado meu filho por exemplo está curtindo muito ver a filha crescer que é uma coisa que ele estava vendo claro ele estava lá todo dia com ela mas com ela e com um monte de compromisso exatamente e como as coisas as gravações as coisas pararam exato você pode ver o canal dele no youtube ok mas ele tem muito mais tempo com ela ele está vendo ela crescer está vendo as pequenas descobertas então está sendo uma experiência que pode enriquecer está enriquecendo a relação então tem uma maneira de você abrir e se você se dá bem com você mesmo é melhor é melhor eu acho que é uma excelente hora é mais confortável é um excelente momento eu digo que isso está acontecendo não é um convite da vida sabe Leda porque convite você pode recusar o que está acontecendo agora é uma intimação é uma intimação é verdade então se é uma intimação por que você não aproveita essa intimação agora para você olhar para esse processo e pensar assim não seria um ótimo momento para fazer as pazes comigo não seria um ótimo momento para eu deixar de me sabotar de me torturar de me culpar de me condenar não seria um momento para poder eu até me parabenizar porque não é fácil como diz Caetano cada um que sabe a dor e a delícia de ser o que é não é fácil não é fácil ser a gente as pessoas veem a gente como pior como melhor pouca gente sabe o que realmente é ser o que cada um de nós é o que a gente aguenta pouca gente testemunha as nossas horas sozinhos chorando no quarto da vida pedindo para se reconstruir quantas vezes cada um de nós passou por momentos difíceis e muitas dores mas está aqui então todo ser humano é sempre mais um motivo de comemoração e de vitória do que de lamento mas essa escolha é muito pessoal e também eu acho que as pessoas podem escolher os pais por exemplo a educar mais os filhos com certeza porque na verdade os pais é que educam e os pais estão terceirizando isso para o professor profundamente não é? profundamente não é verdade não é para isso o professor é para ensinar é outra coisa exatamente se você está enxergando agora em casa uma pessoa caótica ela é fruto de sua educação então no movimento muito infantil que Freud quando vai identificar os mecanismos de defesa do ego que é quando o ego tenta se livrar da própria dor de se reconhecer como alguma característica sua o mais infantil deles é a projeção ou deslocamento que é quando você coloca para fora uma responsabilidade que é sua então por exemplo tem pais que estão com ódio dos professores da escola porque estão com um pacote que eles entregavam que foi devolvido pelo delivery da existência e aí a oportunidade não é de entregar de volta toma o que eu não aguento é eu preciso construir nesta criatura o que eu não construí até hoje é a hora de não mais uma vez a vida não está me permitindo entregar para alguém e ficar depois quando chegar em casa tacar um celular na mão a vida está dizendo agora faz o teu trabalho é tua tarefa é inapelável e ela é completamente responsabilidade sua não entregue a ninguém algo que somente você pode fazer e é isso e é esse momento que você pode oportunizar então tem muita gente que está se encontrando eu vi uma reportagem logo no início de uma quando o pessoal começou a comemorar o aniversário nos condomínios lembra? patia palma acendia as luzes aí tinha um repórter entrevistando uma mãe que estava no primeiro andar numa varanda e tinha um adolescente de 14 anos e dizia como é que vocês estão aí? como é que está sendo esse isolamento? você sabe que a gente está há cinco dias aqui preso em casa logo no começo e eu reencontrei meu filho ele me reencontrou a gente não conversava mais ele entrava para o quarto dele estava no computador eu ficava com meus amigos sabe? então assim de repente agora a gente está sentando junto conversando eu descobri o que estava acontecendo com ele ele descobriu o que aconteceu comigo no passado ele está me entendendo melhor estou entendendo ele então olha que oportunidade rica como será a memória das pessoas? como será a memória dos filhos da gente dos maridos das pessoas quando a gente for contar isso no futuro a gente vai dizer assim a gente tinha se perdido a gente tinha se perdido e um dia a terra parou e a gente reencontrou e depois a gente percebeu que não dava mais para se desencontrar nunca mais então quando a terra voltou a se mover a gente começou a andar junto de novo talvez seja assim que as pessoas digam sobre esse momento tomara que seja vamos torcer para ser eu não sou romântico achando que muita gente vai se desencontrar vai ser muito estranho eu acho que o medo é um sentimento que vai ser muito forte eu tenho muito medo do medo que as pessoas vão sentir umas das outras sabe estou sentindo isso quando fala que vai voltar agora que está retomando o Rio está retomando o São Paulo está retomando eu não sei aí em Cabena Grande estão prevendo para dia 15 agora retomado para dia 15 então eu não sei como é que as pessoas vão lidar com isso eu confesso que eu acho que eu vou estar meio não sei se eu quero sair tanto sim eu acho que você conserta eu vou repensar essa questão mas para a minha condição também enquanto não tiver vacina a gente não está livre exatamente até a vacina surgir acho que a gente quem puder fazer isso por si cuidar de si deve fazer acho que a preservação da nossa vida é uma coisa que não tem a ver apenas com amor próprio é porque nós fazemos falta para muitas pessoas usando teria uma falta muito significativa e geraria um vácuo em uma família inteira então a gente tem que cuidar da gente e também tem que cuidar dos outros mas eu também acho como você que não é que a gente vai criar uma visão romântica de ao final todo mundo cantando Imagine na praça está longe disso está longe disso está longe disso mas eu sei que a cada evento desse o projeto humano vai vencer Leda isso é uma coisa séria o ser humano enquanto projeto humano sempre venceu talvez a nossa maior ameaça seja ecológica porque o planeta vive sem os seres humanos os seres humanos é que não vivem no planeta quente então essa é a ameaça que a gente vai ficar talvez até ela tenha ganhado mais ênfase agora porque a gente viu que a natureza realmente pode dar uma revanche na gente essa geração não tinha sentido uma revanche na natureza a gente já tinha sentido a morte uns pelos outros segunda guerra mundial terminou com 72 milhões de mortes então a gente sabia o que era um ser humano destruir o outro mas a natureza dizia assim eu vou mostrar pra vocês o que eu sou capaz de fazer a gente tinha estudado sobre isso mas não era uma experiência desta nossa geração nós estamos tendo essa experiência agora e agora a gente ficou se perguntando e os outros vírus que estão aí na natureza se a gente mexer com o biossistema com o bioma será que isso que está dormindo aí também não vem destruir a gente será que na hora a gente começar a negociar com o planeta e agir com mais né com descendência então obviamente o projeto humano vai vencer porque o final da segunda guerra mundial 72 milhões de pessoas mortas mas ali olharam uns pros outros europeus se a gente não se unir a gente se mata daqui a duas décadas novamente como aconteceu no intervalo da primeira pra segunda guerra mundial e ali se criou um pacto inicial de criar organismos multilaterais internacionais e incipientemente começou a comunidade europeia que hoje é a União Europeia começou a ONU a UNESCO a ONS órgãos de arbítrio internacional tribunal internacional de ar então toda vez que há uma grande dor coletiva também é um aprendizado a gente meio que erra mas aprende por exemplo a primeira utilização da arma nuclear da energia nuclear foi para explodir o Chiminagasac mas anualmente milhões de pessoas são salvas pela radioterapia que estão com câncer então a gente erra mas a gente acerta eu confio muito na capacidade da gente pela dor pela dor considerar a dor como o último recurso de ensinar o amor ali alguns atendem outros não atendem o conhecimento alguns compreendem outros não mas a dor é uma lição que todo mundo compreende todo mundo compreende todo mundo sente então essa dor agora coletiva está nos chamando para um revisitar muito profundo de nossos valores e a gente foi muito poupado enquanto país porque a gente não tem um terremoto coisas assim muito fortes que fizessem a gente despertar a solidariedade despertar a empatia no Brasil no Brasil existe e acorda ali no Brasil a gente estava anestesiado porque embora a gente não tenha terremoto nem maremoto a gente tem um volume de pessoas que morrem por violência urbana por acidente de trânsito por tuberculose a gente tem um cliente que mata todo ano milhares de pessoas e que em outros países nem tem mais porque é uma bobagem não tem mais em lugar nenhum quase mas como isso vinha já tipo fazendo parte da paisagem midiática a gente meio que ignorava então no fundo essa pandemia também deu uma visibilidade a dores que sempre existiram a tal ponto que hoje em dia se você ter o mínimo de consciência humana chega a ser desconfortável e estar confortável eu acho que a ostentação vai diminuir vai não vai ser chique mas ostentável apesar daquela máscara que teve uma marca bem famosa que surgiu logo no começo eu espero que as pessoas não entrem nessa eu acho que não vai não vai ter clima sabe pra pra esse tipo eu não sei pode ser que tenha num ambiente muito pequeno mas eu acho que não vai ser tão nas redes sociais eu acho que talvez isso vai ser melhorado já tá isso porque assim você viu que eu tava lendo uma matéria no The New York Times que muitas celebridades americanas se queimaram porque estavam ainda fazendo de conta que estavam no normal e as pessoas já querendo uma vida minimalista milhões de desempregados e as pessoas lá mostrando uma lareira chiqui chiquerma com vinho não sei o que lá e começaram a perder seguidores aí começaram a criar agora agora em vez de ser um fake da exacerbação é um fake do minimalismo a gente vai tomando não tem jeito as pessoas inventam jeito é cara mas assim eu acho sempre que a cada evento desse um volume maior de pessoas desperta então é sempre eu acho que é muito como a música de Lulu Santos assim caminha a humanidade com o passo de formigas e sem vontade mas caminha mas caminha vai levar um tempo mas todo mundo vai melhorar de alguma forma não é possível não é possível foi muito forte foi mundial está sendo muito doloroso muito forte eu acho até de um profundo desperdício alguém que está vivendo essa experiência e não vai voltar transformado ela está desperdiçando talvez a maior lição da existência dela desperdiçar isso e não voltar melhor é realmente é a grande lição da existência a pessoa perdeu eu queria só fazer uma ressalva antes da gente terminar porque eu olhei aqui na internet o irmão da Leila é o Ronan é o Ronan o Ronan Soares foi uma das pessoas mais queridas para mim porque quando eu cheguei na TV Globo ele já estava ele é mineiro de Araxá exatamente a coisa de ser conterrâneo de ser mineiro e ele era bem mineiro e o mineiro de altos papos e tal eu escrevi no Facebook quando ele morreu com muita tristeza sobre a saudade e tal quando eu fui a Araxá há uns dois anos atrás eu achei até que ia encontrá-lo mas ele não estava bem o suficiente para ver pessoas ele já estava em Brasília no tratamento não depois a filha eu conheço bem os meninos o Marcel e a filha e ela conseguiu levá-lo para Brasília ele é grande amigo também de vários amigos meus sabe assim sim ele é muito querido muito querido uma pessoa encantadora realmente como é Leila também acho que deve ser da família eu conheço pouco a Leila mas todo mundo me fala dela com muito carinho você não fez um live com ela ainda? é uma pessoa encantadora você não fez um live com ela ainda? não fiz ainda é imperdível o que não? ela é fantástica ela é um ser humano único vou passar o whatsapp seu para ela e o dela para você e dizer que propus isso ótimo vale a pena eu vi que você fez uma live com a professora Lucelena Galvão sim eu tenho um carinho extraordinário demais eu fiz uma live com ela e vou fazer uma live com ela amanhã não quinta-feira ela é uma pessoa encantadora maravilhoso foi uma foi uma honra sim com certeza como você um aprendizado aprendi muito obrigado pensei junto você me toca muito me emociona e eu tenho o maior prazer em conversar com você obrigado 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 pelo convite sempre uma alegria você faz parte porque minha mãe é uma jornalista e sempre ela admirou muito então assim primeira vez que eu fui aí eu lamentei ela não estar aqui para poder ver isso porque ela tem um profundo de admiração por você você é uma referência para toda uma geração é sim você é uma referência para toda uma geração então assim muito obrigado parabéns pelo seu trabalho eu sei que você leva muita crítica porque quando você entrevista uma pessoa de um lado a pessoa precisa ser do outro a pessoa precisa ser do outro a gente não está tendo sobriedade para nenhum tipo de discussão no Brasil infelizmente ninguém quer ouvir o contraditório não eu vi só o que elas já estão convencidas de que é a delas sabe o que é interessante Leila Leila eu estava falando antes de falar com você eu estava numa reunião com um grupo de educadores para uma live que eu vou fazer para os educadores do país inteiro e eu dizendo assim você sabe que o que mais envelhece as pessoas é pensar do mesmo jeito e agir do mesmo jeito toda vez que eu tenho o contraditório eu rejuvenesço porque eu crio novas ligações sinásticas quando eu converso com quem concorda comigo eu chamo de conversa de lagartixa é mesmo é mesmo é mesmo e não a provocação neurológica eu não consigo criar novas estratégias mentais até para discordar de você mais inteligentemente as pessoas estão criando bolhas não vai funcionar essas bolhas estão sendo estouradas pela realidade mas vamos ter paciência porque os processos históricos são assim mesmo eu confesso que eu fico meio chateada de vez em quando eu fico chateada eu leio uma coisa eu falo nossa que pessoa pensa isso de mim que horror mas o que eu vou fazer ela pensa isso não é fácil eu sei que não é fácil mas é só você pensar assim eu vou manter o meu jeito eu acredito nesse jornalismo que eu faço que é o de ajudar a pessoa que está assistindo a formar a sua opinião eu não quero eu formar a opinião dela eu acredito nisso sinceramente que eu tenho que dar a ela todas as ideias ideologias e possibilidades e ela uma vez eu eu estou fazendo agora toda noite o clube da notícia no meu canal que é uma live uma live por noite tem outras coisas também outros conteúdos mas essa live é o principal conteúdo e eu estou gostando muito disso de interagir com as pessoas de ouvir o que elas dizem é muito bom trocar sim às vezes quando uma pessoa me agride assim depois eu vou eu vou lançar uma música sobre haters tu vai ver e quando quando a pessoa uma pessoa agrediu profundamente assim me mandou um print mandou pra mim olha o fulano que está dizendo pra você como é que você está se sentindo ó como eu estou num dia muito bom hoje se eu estivesse um dia mal eu pegaria muito mal né mas se eu estou num dia bom a única coisa que eu tenho pra dizer assim pra essa pessoa é ela não me conhece ela não tem referências pra dizer isso sobre mim porque ela está baseada numa visão superficial de mim porque assim a maior parte das pessoas que me conhecem elas gostam de mim né então assim eu vou ficar com essas pessoas ela é estatisticamente irrelevante no comentário bom raciocínio é isso aí vou ficar com as pessoas que me conhecem e gostam de mim muito obrigada eu que agradeço saúde e sorte pra nós pra todos nós e até a próxima eu vou te entregar e tu pega bota o teu agora bota o teu subindo ae pronto um abração e até a próxima até a próxima tchau tchau beijo valeu